Fala galera, beleza? Eu tô aqui com o primeiro vídeo do Solo Sagrado Cards, do canal Solo Sagrado Cards E o que a gente vai apresentar nesse canal como um vídeo de introdução? A gente vai apresentar nesse canal, é... Unboxings de Pokémon, Yu-Gi-Oh! A gente vai apresentar informações sobre a loja, promoções da loja, cartas que tem por vir E eu vou tentar fazer unboxings meio diferentes, sei lá, talvez mostrando o preço das cartas no Mercado Livre ou algo do tipo Que eu vou dar uma pesquisada E a gente vai, eu e meu irmão, né, vamos tentar fazer algo mais diferente, vamos comprar uma câmera decente E a gente vai fazer unboxings, fazer vídeos mostrando promoções da Solo Sagrado E galera, a gente vai tentar fazer um cenário bonitinho, assim, como fundo nos vídeos aí que a gente estiver gravando É... E pra quem ainda não conhece o Solo Sagrado, acessa lá o site Eu vou deixar aqui embaixo E... Pra quem quiser ajudar o canal Acabou de ver o vídeo aí, gostou da ideia e quiser ajudar o canal aí Dá um like, um favorito E se inscreve aí pra ficar acompanhado nos vídeos que vierem aí de unboxing e tal E... E... É só isso então, eu acho Falou Abraços Fui Então, vamos lá Eu soube